Pedal sem compromisso, e aí pessoal, estão pedalando, bem hoje eu estou, hoje é terça-feira, dia 5 de setembro falta dois dias aí para o feriado de 7 de setembro, o vídeo está saindo dia 6 de setembro bem, dizer para vocês que eu estou bem feliz porque voltei a fazer aquele mesmo pedal que eu tinha sofrido lá na pane olha só, cri cri, e hoje eu estou aqui já da metade do pedal para frente, a parte voltando e a pauta do vídeo de hoje, eu queria comentar com vocês a respeito do que eu encaro como sendo um dos fatores muito cruciais para a gente recuperar, eu graças a Deus consegui recuperar o meu psicológico, fiz um pedalzinho top e eu queria comentar com vocês sobre isso, sobre essa recuperação, não consegui ainda fazer o exame cardiológico vai ter que ser só semana que vem, porque o médico estava muito lotado, aqui é assim mas vou ver um carro aqui pessoal, deixa eu me fingir que eu estou andando aqui, porque senão é brabo bem pessoal, agora eu estou trazendo a banana para o pedal é bastante água, comendo um pouco antes dos obstáculos né, aquela coisa onde dá para levar a banana e comer depois que a pedalou gente vai estar uma sinfonia de cri criou aqui, o trem está lindo tá, meu Deus, muito bom, sozinho aqui no mato pessoal, aqui eu pedalo sem compromisso aqui eu pedalo sozinho na fundiária, nos lugares distantes mato eu, Deus e bicicleta, bora meu carro já passou, foi a minha vinheta o carro passar quando eu estou pedalando sozinho eu estou em um local bem bem inóspito aqui, tá bem inóspito mesmo, deixa eu passar uma visão para vocês aqui enquanto eu vou passando a visão vou comentando com vocês aqui o que eu quero abordar nesse vídeo que é justamente algumas coisas que eu acho que podem prejudicar muito podem prejudicar muito o nosso pedal e são coisas que a gente tem que estar atento eu acho que o estresse que você, a gente pedala para eliminar o estresse que a gente tem em casa mas às vezes o estresse que você tem em casa, ele projeta no pedal coisa que faltou fazer, compromisso que você tem, que está pulsando ali, que você tem que cumprir um contrato, uma tarefa, uma obrigação, uma prova, um estudo alguma coisa que está ali na pauta do dia e que ela invade o teu psicológico e afeta a forma como você encara o pedal e você começa a ver o pedal como se fosse uma obrigação igual aquelas obrigações o prazer vira dor o sacrifício vira tormento em vez de virar um sacrifício para o bem, vira um sacrifício para o mal e aí você faz aquela pergunta o que eu estou fazendo aqui sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer então essa invasão do hall de compromisso da sua vida no pedal ela cria o estresse quando você está pedalando, porque você tem que pedalar com pressa você cria ansiedade ela contamina o teu pedal inteiro e foi o que aconteceu comigo então o que eu procurei resolver a parte física, eu já estou treinei sexto, um pedalzinho de subida quase 300 metros de elevação em 26 quilômetros bacana então a gente tem que se alimentar melhor eliminar alguns vícios tentar se policiar para a gente conseguir pedalar melhor a parte física eu estou resolvendo mas já senti melhora efetivamente hoje nesse pedal porque eu encarei a mesma situação hoje eu saí mais cedo mais calor enfrentei mais forte vim de boa então assim, estou bem feliz por isso mas o que eu fiz? eu tentei separar mentalmente as coisas que eu tenho que fazer e destinar essa terça-feira para pedalar então tudo o que tiver que fazer já depois do almoço eu já vou como eu tenho a terça-tarde livre eu já não coloco na pauta do dia eu já não coloco nada que eu puder só se for caso extremamente urgente necessário mas por exemplo uma reunião uma aula alguma coisa um estudo que eu tenho que fazer nessa terça-feira eu não faço eu tiro eu deixo a agenda limpa eu deixo tudo limpinho daquele dia exclusivamente para pedalar já desde que eu almoço almocei eu não vou nem falar não vou fazer isso aqui até a hora de pedalar não almocei a terça-feira só a hora que eu vou trabalhar agora à noite que eu vou dar a aula às 19 então eu tenho a tarde toda livre né um outro ponto importante né é pedalar mais observando a natureza pedalar mais observando as coisas eu acabei perdendo um pouco a essência do que é o pedal sem compromisso né e o pedal sem compromisso é olhar o que tem por dentro aqui ó essa realidade que está aqui né ó aqui está lotado de cri criouca está lotado de vida a gente só pensa em pedalar baixar a cabeça e moer e né como eu digo uma máquina de fazer força e escutar eu acho que parar relaxar tá é um clichê do canal mas eu não acho que é clichê não eu acho que é o fato né olha aqui ó está isolado aqui ó dá uma olhada pra cá mata olha pra cá eu estou livre cara não tem nada nem ninguém enchendo o meu saco livre caramba é bom demais cara meu Deus só que a companhia da vida da vida da vida pulsante tá isso aqui relaxa isso aqui relaxa a bicicleta relaxa pedalar abaixar a cabeça fazer força mas a bicicleta é isso tá então é eu estou muito feliz de estar de novo voltando aqui a pedalar e e e que aquilo foi uma fase né principalmente psicológica claro que eu vou agora fazer o cardiológico pra saber e espero afastar isso de vez e que sirva de exemplo pra gente possa discutir isso né o psicológico pessoal a mente ela afeta muito a nossa performance no pedal né então isso é uma coisa que eu queria destacar pra vocês que deu certo tá eu consegui afastar aquele monte de afazeres eu estou vindo de uma fase com muita coisa pra fazer e isso afeta o emocional da gente isso afeta o afetivo isso afeta a nossa percepção das coisas então afastei isso cara sem brincadeira de repente mudou muito e eu estou pedalando eu gosto muito de estar aqui um pouco livre quando eu desligo a câmera aqui eu fico quieto pensar em nada como diz o Fernando Pessoa há mais filosofia em pensar em nada do que todos os livros bora bora então gente queria deixar esse feedback pra vocês estou pedalando hoje mesmo o pedal que eu quebrei pra caramba lá que eu tive uma paninha mental aquele dia e estou fazendo de novo eu sou persistente eu quero testar eu quero ver e eu quero ser feliz né gente espero que vocês aproveitem o conteúdo bora eu quero ver eu quero ver The tan lines and white